Queda de poste, férias adolescente. Vídeo mostra prefeito de Montenegro orientando o depoimento de testemunha na CPI do lixo. Começa hoje o julgamento da farra das diárias em Campo Bom e tem ainda a previsão do tempo e as notícias do esporte na região. A partir de agora, você fica por dentro dos principais destaques da edição impressa e do site do jornal NH, desta terça-feira, 29 de outubro. Está começando o NH ao vivo. Fique com a gente. Olá. Uma adolescente de 13 anos teve as pernas feridas por causa de um poste que caiu no bairro São José, em Novo Hamburgo. Logo após acontecer o acidente, a jovem foi levada para a Fundação de Saúde Pública da cidade. Acompanhe mais detalhes do caso na reportagem de Karine Sgarbi. Espalhados por todas as ruas de qualquer cidade, os postes estão tão incorporados ao cenário urbano que chegam a passar despercebidos pela população. Mas muitos deles oferecem grandes riscos aos moradores. Além da fiação elétrica, o perigo também está na altura e no peso dos postes, que em muitos casos parecem cair a qualquer momento. Na segunda-feira, uma menina de 13 anos foi atingida por um cabo da rede elétrica que ficou solto após a queda de um poste no bairro São José, em Novo Hamburgo. A menina foi levada ao Hospital Municipal e até a tarde de terça-feira permanecia em observação, aguardando resultados de exame. Em nota, a SSU informou que a queda foi causada pela colisão de um caminhão que descarregava pedras no local. Contatada pela reportagem, a mãe da garota não quis comentar o assunto. A reportagem do jornal NH percorreu algumas ruas de Novo Hamburgo e não foi difícil encontrar situações em que os postes estão tortos e ameaçando cair a qualquer momento. Nos bairros São José, Operário, São Jorge e Ideal, por exemplo, tanto postes de madeira como de concreto oferecem riscos à população. No início do mês, em 4 de outubro, o sargento da Brigada Militar, André Luiz Mesquita Barbosa, de 45 anos, foi alvejado com dois disparos no rosto. O policial estava a caminho da escola, onde ia buscar os filhos. Após o crime, a Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo identificou o suspeito, que se apresentou de forma espontânea e assumiu a autoria dos disparos. O policial, que está fora de perigo, foi ouvido pela polícia na tarde de hoje. Com as informações do sargento, o caso pode ser finalizado. O inquérito será encaminhado para o Fórum de Novo Hamburgo. O suspeito pode ser indiciado por tentativa de homicídio. E vamos falar agora sobre uma novidade. A Ronda vai investir 100 milhões de reais para a construção de um parque eólico no litoral gaúcho. E para saber mais sobre esta notícia, recebemos o editor do caderno Motores do Grupo Sinos, Adair Santos. Olá, Adair, seja bem-vindo. Tudo bem. O lançamento foi hoje pela manhã, o lançamento da Pedra Fundamental, para a imprensa, convidados e autoridades. O parque vai iniciar suas operações em setembro do próximo ano. E, aparentemente, as pessoas se fazem a grande pergunta, para onde vai essa energia? Essa energia vai ser utilizada na fábrica de São Paulo, da Ronda, que produz automóveis, como o Honda Civic, por exemplo. Não vai ser utilizada aqui no Rio Grande do Sul, mas, enfim, há um ganho em termos de investimento para o Estado. Hoje pela manhã eu estava conversando com o prefeito de Xangrilá, o Silon Rodrigues da Silveira, do PDT, que está de aniversário hoje, e ele realmente estava dando pulos de alegria. Por que isso vai beneficiar, então, Adair? Além da geração de 20 empregos diretos, num primeiro momento, há expectativa de retorno de ICMS de aproximadamente 200 mil reais por ano. O que para uma cidade do porte de Xangrilá, com 13.600 habitantes e com um orçamento de 63 milhões por ano, é bastante, né? 200 mil reais por ano de retorno de ICMS é uma coisa muito boa. Sim, aí, eu acho que todo mundo também está se perguntando, é como que a Honda pode se beneficiar de um parque que é construído aqui no Rio Grande do Sul e a fábrica é lá em São Paulo, afinal de contas, né? É, funciona assim, por meio do sistema interligado nacional, sim, não necessariamente essa energia vai para São Paulo. A Honda vai produzir essa energia aqui, vão ter créditos para recuperar lá em São Paulo mesmo. E isso equivale à produção total da fábrica de Sumaré. É, e a expectativa da Honda é que os custos com a energia elétrica sejam reduzidos em torno de 45%. Se isso já é, imagina reduzir 45% na casa de uma pessoa, agora imagina numa fábrica de carro. Uma fábrica localizada também em São Paulo, a gente não pode esquecer, né, Adair? E chegaram a comentar por que que escolheram, então, o litoral gaúcho para fazer esse investimento? Foram visitadas mais de 30 cidades em todo o litoral norte e se chegou a essa expectativa, se chegou a essa conclusão de que Shangri-La foi a cidade onde mais ventos tem. Existem outras cidades, mas também outros parâmetros foram utilizados, parâmetros econômicos e se chegou a conclusão de que Shangri-La era a melhor cidade para a instalação desse parque a hora. Tá certo, muito obrigada por vir aqui, então, no NH Alviva, Adair. E mais detalhes, você que está nos assistindo pode conferir na edição impressa amanhã do Jornal NH. Não é isso, Adair? É isso aí. Tá certo, muito obrigada. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura problemas na coleta de lixo de Montenegro, divulgou um vídeo onde mostra o prefeito de Montenegro, Paulo Azeredo, supostamente instruindo uma testemunha para a gravação de um depoimento que seria, na verdade, utilizada no inquérito. Acompanhe. No vídeo divulgado pela CPI do lixo na Câmara de Vereadores de Montenegro, o prefeito Paulo Azeredo aparece ao lado do cargo de confiança Ayrton Galas, instruindo a Ayrton sobre que pontos ele deve ressaltar em seu depoimento. Descarregava o caminhão também da prensa, descarregava ali embaixo. Então, isso vai mostrar que além do seletivo, eles criavam ainda a prensa, ainda. É, é, não adianta perguntar a linguagem. É duas perguntas só, tu diz isso, tá pronto. A CPI do lixo já foi encerrada. O relatório final pode ser votado ainda nessa semana. Se aprovado, será encaminhado ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Começou hoje o julgamento da farra das diárias em Campo Bom. A operação foi deflagrada há seis anos. Nesta primeira fase, são ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Saiba mais detalhes na reportagem de Misael Lima. Deflagrada em 2007, a Operação Farra do Ministério Público, juntamente com a Polícia Federal, indiciou sete vereadores e treze servidores do Legislativo de Campo Bom por desvio de verbas públicas, principalmente com diárias de viagens. O juiz da segunda vara criminal de Campo Bom, Carlos Fernando Norschang Jr., começou a ouvir nesta terça-feira as primeiras testemunhas de acusação, após recomendação e pedido também do promotor criminal, Flávio Duarte. No entanto, das quatro testemunhas arroladas pelo promotor, apenas duas compareceram e outras duas não foram encontradas, tendo que ser suspensa a audiência. O promotor do caso tem cinco dias para apresentar um pedido de nova audiência com as testemunhas de acusação. O processo criminal segue colhendo depoimentos, mas também em outras cidades do Estado. A terça-feira amanheceu novamente com temperaturas baixas e ao longo do dia o clima se manteve ameno. Veja como fica o tempo para esta quarta-feira com Bruna de Oliveira. A massa de ar seco que está sobre o Rio Grande do Sul vai manter o tempo aberto e ensolarado no Estado nesta quarta-feira. Períodos de nebulosidade podem ocorrer ao longo do dia, mas o sol aparece na maioria das regiões. O amanhecer e a noite ainda terão temperaturas baixas para esta época do ano, mas durante o dia a previsão é de temperaturas altas e calor no Estado. Confira agora como fica o tempo aí na sua região. No Vale dos Sinos o dia será de tempo aberto e ensolarado, mínima de 12 e máxima de 27 graus. Tem previsão de tempo aberto também no Vale do Paranhana, onde os termômetros devem marcar entre 13 e 26 graus. No Vale do Caí não será diferente. Calor, tempo seco e ensolarado. Por lá a mínima será de 12 e a máxima de 27 graus. O sol brilha forte também na região das Hortências, mas as temperaturas ficam um pouco mais baixas, entre 10 e 20 graus. E no litoral norte do Estado o dia terá sol e períodos de nebulosidade. Os termômetros devem marcar entre 16 e 23 graus. No fim da tarde desta terça-feira, por volta das 5 e meia, moradores de Esteio bloquearam a BR-116 no sentido capital e interior, na Vila Pedreira. O protesto aconteceu devido aos alagamentos que atingiram a Vila Osório na última quarta-feira. O local foi o mais afetado com a enxurrada. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou o protesto, que durou cerca de 45 minutos. Conforme a PRF, cerca de 50 pessoas estiveram envolvidas no manifesto. O nosso assunto agora é esporte. A partir das 8 horas da noite, Novo Hamburgo e 15 de novembro entram em campo pela Copa Metropolitana. E para trazer detalhes sobre esta disputa, conversamos agora com o repórter de esportes do jornal NH, André Reck. Olá, André. Seja bem-vindo. Tudo bem, Kelly. Olá. André, como é que vai ser essa disputa de hoje à noite? Pois é, Kelly. Novo Hamburgo mal teve tempo de comemorar o título da Copa Olhos-Sanvito. Domingo à noite já volta a campo hoje, de noite, para enfrentar o 15 de novembro, pelo segundo jogo da semifinal do segundo turno da Copa Metropolitana. No primeiro jogo, em Campo Bom, 1x1, né? Então, hoje à noite, 0x0 da vaga para a final para o Novo Hamburgo. Empate a partir de dois gols, o 15 fica com a vaga. E, claro, quem venceu o jogo também se garante na final. Com certeza. Então, mais uma decisão aí no Estádio do Vale. E, André, no último jogo, inclusive pela Copa Metropolitana, o Novo Hamburgo e o 15, os dois entraram com times reservas, é isso? É, o Novo Hamburgo sim, porque estava poupando jogadores justamente para a final da Ueli-Sanvito, que era no domingo, né? E que foi domingo, ou seja, também é muito recente para o jogador se recuperar. Sabe como é que vai ser hoje a escalação dos dois times? É, o 15 de novembro já está fora da segunda onda gaúcha, que era outra competição que o 15 estava disputando, então foca agora na Copa Metropolitana, vai com força máxima. O Novo Hamburgo deve poupar os jogadores em função do desgaste que jogaram domingo. Quem não tiver condições aí, conforme as avaliações da comissão técnica, vai ser poupado. Tá certo. Também temos uma novidade sobre a FIFA, não é mesmo, André? Anunciada na tarde dessa terça-feira. É, foi fechado hoje o pacote ali dos CTs, os centros de treinamento, que vão receber as delegações que vierem para o Brasil no ano que vem para a Copa do Mundo, né? Então, são... Novo Hamburgo e Gramado já estavam confirmados, estão confirmados. Lá são 11 cidades gaúchas, aqui da região Novo Hamburgo, Gramado, Canoas, Cachoeirinha e Gravataí estão no pacote, né, Kelly? E agora é esperar, as delegações vão receber essa lista para poder escolher onde vão querer ficar, né? Algumas cidades, lógico, vão ficar de fora, são 32 delegações para 83 CTs, assim, selecionados. Cada delegação escolhe onde quer ficar, vamos torcer para alguém escolher Novo Hamburgo. Com certeza. O que que isso representa? Ter, então, a escolha de um país, né, na Copa do Mundo de 2014, escolher Novo Hamburgo. Isso é muito importante para a região, para quem não sabe, né, André? Com certeza, né? Ter aí, por exemplo, sei lá, uma seleção, daqui a pouco, uma seleção alemã, uma seleção italiana treinando aqui no Estádio do Vale, ficando hospedada no Sun Tower, que é o... Cada CT tem um local de treinamento, no caso em Novo Hamburgo é o Estádio do Vale, e um hotel credenciado, no caso aqui é o Sun Tower. Então, vai movimentar com certeza o turismo, vão vir, não vai vir só a delegação, vão vir os torcedores junto daí, né, para acompanhar essa seleção. E o que impacta também na economia, né, para deixar de falar, consequentemente, né? Certamente. Está certo, e mais detalhes sobre a disputa de hoje à noite, entre 15 de novembro e Novo Hamburgo, você acompanha na edição impressa do Jornal NH, no Caderno Esportes, né, André? É isso aí, amanhã, cobertura completa no Jornal NH. Muito obrigada pela participação. Valeu, Kelly. Antes de encerrar, uma última informação. A notícia sobre a situação do sargento ferido com dois disparos que falamos nesta edição foi uma sugestão de leitores do Jornal NH através das redes sociais. Portanto, participe, envie suas dúvidas e comentários pelo facebook.com.br Jornal NH ou no Twitter, no arroba Jornal NH. A sua contribuição é muito importante para nós. Até amanhã. Tchau. 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 E aí